a 31ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da correspondência do Ministério Público de Minas Gerais e da Procuradoria da Mulher nessa casa, ambas respostas a requerimentos dessa comissão. A presidência comunica que avocou para si a relatoria da visita realizada no dia 6 de dezembro de 2022, referente ao requerimento de número 13.347 de 2022, no bairro Maria Tereza, para averiguar as condições de serviço básico, como água, esgoto, saneamento, pavimentação, transporte público, bem como possíveis violações de direitos humanos. Comunica ainda que avocou a relatoria do projeto de número 1480 de 2015, em primeiro turno. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos que serão lidos e votados em bloco, salvo o pedido de votação em separado. Pela ordem, presidenta. Sim, com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidenta. Estão presentes aí na plenária, no plenário, né, a senhora Maria Emília, do Instituto de Direitos Humanos, e também a companheira Ana Raquel. Eu gostaria que, ao final da aprovação dos requerimentos, que fosse feita uma oitiva com as duas senhoras, por favor. Sim, será concedido a oitiva. Obrigado. Requerimentos de minha autoria. Quer passar a presidência? Pode ter todos. Depois. Requerimentos de minha autoria. Seja formulado o voto de congratulações com Michele e Gabriela Diniz, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, durante o último bienio, pela memorável contribuição para garantir e defesa dos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana no Estado. Requer que seja formulado o voto de congratulações a Matheus Miranda de Oliveira, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, durante o último bienio, em defesa dos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana. Seja formulado o voto de congratulações com Flávio Araújo, cansado pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, durante o último bienio. Seja formulado também o voto de congratulações com Elisabeth Barbosa Chimenez, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, no último bienio. Seja formulado o voto de congratulações a Andréia Fátima Santos e Campos, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos Assembleia Legislativa, durante o último bienio. Seja formulado o voto de congratulações a Armonia Silva Nicolino, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos, durante o último bienio. Seja formulado o voto de congratulações com Juliana Cota Duarte, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos, Assembleia Legislativa, durante o último bienio. Seja formulado também o voto de congratulações a Fernando César Batista Garcia, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos Assembleia Legislativa, durante o último bienio, pelo memorável contribuição à garantia da defesa dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Seja formulado o voto de manifestação de apoio à vereadora e deputada eleita Lohana França, pelos ataques e ameaças recebidas na internet, além do ocorrido presencialmente no último plenário da Câmara Municipal de Minópolis. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Lohana França, na rua Rodrigues Caldas, número 30, no Santo Agostinho. Seja formulado o voto de congratulações com Sérgio Cantinho e Lunes, pela dedicação e trabalho realizado na Comissão de Direitos Humanos Assembleia Legislativa, durante o último bienio. Passo a presidência, deputada Leninha, para colocar em votação requerimentos que eu acabei de fazer leitura de minha autoria. Deputada Leninha. Deputada Leninha. Então, em virtude de problemas técnicos com a deputada Leninha, passo a presidência ao deputado Betão para colocar a votação requerimentos de minha autoria, que eu acabei de ler. Pois não, deputada. Então, em votação, todos os requerimentos de autoria da deputada Andréa de Jesus, nós vamos votar em bloco. Em votação, os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam quando se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência, deputada Andréa de Jesus. Sobre a mesa, requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Seja formulado, vote congratulações com Rogério Alabanca Raposo pela sua relevante atuação em defesa dos direitos socioambientais e da produção da população do distrito de Amarantina e Ouro Preto. Vote congratulações à Marlene Gomes da Silva pela sua relevante atuação em defesa dos direitos socioambientais e Ouro Preto. Seja formulado, voto gratuações à Patrícia Gomes da Silva Toledo pela relevante atuação em direitos socioambientais e Ouro Preto. Vote congratulações à Denizete da Santos Silva, presidente da Frente Popular em defesa da Amarantina pela sua relevante atuação em direitos socioambientais e Ouro Preto. Também vote congratulações para Ouro Preto, professora Hermane e vota de Lima pela relevante atuação nos direitos socioambientais. Seja formulado o voto de congratulações com Viviane França Oliveira de Ouro Preto pela defesa dos direitos ambientais. Requerimentos à deputada Beatriz Serqueira em votação. Se algum deputado se manifestar contrário, se tiver manifestação contrária, manifeste pelo microfone aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão dia 6 de dezembro, tendo essa deputada como relatora. relatório da visita técnica da comissão de direitos humanos ao bairro Maria Tereza em Belo Horizonte. Em atendimento ao requerimento de número 13.347-2022 de autoria da deputada Andréa de Jesus, a comissão de direitos humanos visitou no dia 6 de dezembro o bairro Maria Tereza, localizado na região norte do município de Belo Horizonte, com a finalidade de averiguar as condições de serviços básicos como acesso à água, saneamento, pavimentação e transporte público e outras violações de direitos humanos ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A deputada presidente da comissão realizou a visita com a participação do Dr. Paulo Antônio Barroso, presidente da Associação Comunitária e Adjacente, senhora Iris, Maria de Paula, liderança comunitária, Marilene Raimundo Martins, Revelino Alves Nascimento, Lucimar Aparecida dos Santos, Adriana dos Santos Rocha, dentre outros moradores do bairro, Carlos Roberto das Dores, das Dores Silva, supervisor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais da Copasa e o Marcelo Augusto Duval, técnico da Copasa. Um pequeno grupo seguiu a pé sob chuva o trajeto a rua 7, rua 8, Avenida A, rua 17, rua Ailton, Sena, Pequeno Beco, rua 1, rua 14, rua 16, rua 12, rua 1, rua 14, rua 8, percorrendo boa parte da extensão dessas vias. Nessa caminhada pôs-se observar muitos sinais de precariedade com toda a infraestrutura urbana do que, em toda a infraestrutura urbana do que destacamos. Esgoto correndo a céu aberto, em vielas pelas ruas, pavimentação inexistente, muita lama, inúmeras valas, grotas, buracos, poças, água corrente misturada com esgoto, pouquíssimas calçadas, restos de entulho, lixo em todas as vias, marcas altas de água, inundação nas casas da rua 8, chuva formando pequenos correntes e se acumulando pelas ruas, condições insalubres na entrada de algumas residências, devido ao acúmulo de lama, a existência de água empoçada aproximadamente e proximidade de mato alto onde havia animais peçonhentos, certos muros com aparência de risco de desabamento devido à forma irregular como foram feitas algumas construções, casas localizadas logo abaixo de barranco, bastante alto, com deslizamento já em curso, fiação e estrutura de sustentação da rede elétrica precária e com muitas baixas, muito baixa após o limite da avenida A com a rua 17. O relatório é imenso, mas a gente está procurando ser fiel aqui a elementos que são importantes para as denúncias e também para cobrar dos ovos. Marilene Martins, Lucimar Henrique, Adriana Rocha, moradores do bairro, enfatizaram a necessidade de assegurar o mínimo da dignidade para si, suas famílias, seus vizinhos, para as crianças daquela comunidade que ao começar pelo serviço público, desgotamento sanitário e pelo asfaltamento. Revelino Nascimento, também morador, destacou a amorosidade da administração de Belo Horizonte realizar a já acordada. Paulo Barroso, Iris Maria Dias, também demonstraram sua indignação com toda a situação que viviam, com o não cumprimento dos acordos e com o desrespeito com seus direitos. A deputada Andréa de Jesus avaliou ao longo da visita haver inúmeros problemas de irregularidade, violação dos direitos humanos dos moradores do bairro, destacando a prática de racismo ambiental em alguns momentos, verbalizou sua preocupação com o agravamento de problemas devido ao empreendimento em campo e residencial na região, questionou bastante sobre a não implementação do projeto de esgotamento sanitário por parte da Copasa, a omissão da administração pública de Belo Horizonte no fornecimento de serviços públicos e da infraestrutura básica que estão sob a responsabilidade, demonstrou muita preocupação com a situação dos moradores especiais daqueles cujos as casas estão em áreas mais propensas à inundação e em condições insalubres, bem como idosas, mulheres grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, lamentou ainda a ausência da representante da Prefeitura e do Ministério Público Estadual que haviam sido convidados para acompanhar a visita, mas não compareceram, ao final a parlamentar reforçou junto aos moradores a importância da participação com a articulação popular ao devido à organização e o desenvolvimento de estratégias políticas junto às instâncias pertinentes que surtam efeitos desejados com as visitas e concessões dos seus objetivos e concretização do acesso a seus direitos. Conclusão, a Comissão de Direitos Humanos cumpriu o objetivo da visita, averiguar as condições de serviço básico como com água, esgoto, saneamento básico, pavimentação e transporte público, bem como possíveis violações de direitos humanos no bairro Maria Tereza como desdobramento da visita foram apresentados alguns requerimentos. Esse é o relatório. A presidência nos termos do parágrafo do artigo 297-B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Agora vou ler e colocar em votação requerimentos oriundos desse relatório da visita técnica. Requerimento de minha autoria que seja encaminhada à Procuradoria da República em Minas Gerais pedir de providência para que seja averiguada a regularidade do licenciamento ambiental para a construção de prédios no âmbito do projeto Casa Verde Amarela Programa de Promoção de Direito à Moradia da Caixa pela empresa em Campo e Residencial S.A. em área contígua do bairro Maria Tereza e região norte do município de Belo Horizonte. Que seja encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais pedir de providências para que no escopo de sua competência sejam averiguadas as violações de direitos dos moradores do bairro Maria Tereza localizada na regional norte de Belo Horizonte notadamente a inexistência de esgoto drenagem urbana manejo das águas pluviais limpeza urbana e de asfaltamento além da falta da distribuição e regularidade de energia elétrica em parte do bairro e da escassez de transporte público seja encaminhada à Defensoria Pública Geral de Minas Gerais pedir de providência para que no escopo de sua competência seja averiguada as violações de direitos dos moradores do bairro Maria Tereza localizado na região norte de Belo Horizonte seja encaminhada a presidência e a diretoria de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais a Semig pedir de providência para que seja regularizada a distribuição de energia elétrica em todo o bairro Maria Tereza localizado na região norte de Belo Horizonte seja encaminhada a presidência da Companhia de Saneamento de Minas Gerais a Copasa pedir de providência para que seja em caráter prioritário agilizado o processo relativo à execução do projeto para implantação da rede esgotamento e saneamento no bairro Maria Tereza seja encaminhada a Prefeitura de Belo Horizonte pedir de providências para que seja em caráter prioritário implementar todas as ações possíveis e necessárias a fim de promover os moradores do bairro Maria Tereza localizado na região norte acesso a serviços públicos essenciais infraestrutura básica sob a sua responsabilidade em particular relativa a drenagem e manejo de águas fluviais limpeza urbana coleta de lixo asfaltamento transporte público e garantia de acesso à educação seja encaminhada a associação comunitária do bairro Maria Tereza e adjacentes para conhecimento relator da visita teca a esse bairro em 6 de dezembro de 2022 e por problemas técnicos com a deputada Leninha passo a presidência ao deputado Betão para colocar em votação os requerimentos que acabei de fazer leitura pois não pergunto algum deputado ou deputada se quer destacar algum desses requerimentos se não vamos votar em bloco em votação os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos aprovados por favor permaneçam como se encontram aprovados devolvo a presidência a deputada Andréa Jesus suspendo os trabalhos por alguns minutos parte da reunião para ouvir as seguintes cidadãs integrantes do Instituto de Direitos Humanos a senhora Marília Maria Emília da Silva do Instituto de Direitos Humanos a senhora pode ficar à vontade se quiser usar o microfone aqui em cima usar o microfone à vontade e a senhora Ana Raquel Oliveira Freire Ambar também pode ficar à vontade eu queria combinar com vocês cinco minutinhos para cada uma é um norte é um sul é um sul pode ficar à vontade o microfone com a senhora a senhora Maria Emília da Silva obrigada deputada e cumprimentando os presentes nos fazemos novamente a palavra presentes aqui enquanto programa de proteção aos defensores de direitos humanos ameaçados agradecemos de antemão a iniciativa do deputado Betão e o acolhimento da deputada Andréia para uma situação que é crucial no estado trata-se das intimidações e das ameaças das tentativas de emboscada que vem ocorrendo que vem ocorrendo a pessoas que lutam contra a violação aos atingidos por barragens essas violações estão também permeadas pelo crescimento dos grupos de ultradireita pelos movimentos antidemocráticos também onde há toda uma negação para que a luta de direitos humanos prevaleça Ana Raquel vai fazer uma contextualização mais ampla estamos no programa de proteção a defensores de direitos humanos atualmente com 83 pessoas incluídas entre elas a deputada Andréia de Jesus porque são pessoas que tem na sua índole que tem como missão posso dizer a luta para que os direitos humanos sejam uma realidade e denunciam as violações que ocorrem aos menos favorecidos poderia dizer assim nesse caso Dom Vicente vem há muito tempo se posicionando tendo tido uma ênfase maior a partir do crime da Vale em 2019 e desde então ele veio sofrendo hostilidades até que sofreu uma emboscada no último mês de novembro foi solicitada a inclusão dele no programa o Estado acolheu e fez essa inclusão a de referendo foi homologada pelo Conselho nessa semana na reunião ordinária no dia 13 de dezembro mas o que ocorre é que o Dom Vicente necessita de uma escolta constante porque as ameaças dele são muito diversas e as atividades dele são muito amplas e não há uma escolta eficaz por parte do Estado no acompanhamento às atividades corriqueiras que ele tem as atividades eclesiásticas dele que são missas em locais abertos que são celebração de sacramentos de crisma de casamento procissões próprias mesmo de padres e bispos realizarem então o nosso apelo que nós já estivemos com o deputado Betão é para que o Estado seja demandado também nessa causa aí para que a polícia seja uma resposta à segurança e à proteção de cidadãos que sejam ameaçados e muito mais de autoridades como é um bispo auxiliar numa região metropolitana em Belo Horizonte junta-se ao Dom Vicente outros quatro casos de ameaças que surgiram com essa com esse mesmo conteúdo e outros casos que o programa vem acompanhando há mais tempo e que a colega Ana Raquel vai colocar nesse momento boa tarde bom aproveitando né esse essa situação em relação ao Dom Vicente a gente gostaria de que ampliar como tem sido essa situação em relação aos defensores de direitos humanos que estão atuando na defesa e garantia dos atingidos do crime da Vale hoje o programa como a Emília disse o programa de defensores tem 83 casos incluídos o Dom Vicente foi incluído ad referendo no dia 23 de novembro e teve a sua inclusão definitiva ontem dia 13 no caso dele ele está entre esses 83 mas ontem nessa reunião do conselho deliberativo do programa foram incluídos mais três casos que também são da região de Brumadinho de pessoas que lutam pela garantia do direito dos atingidos essas três pessoas que foram incluídas ontem elas se somam a mais duas que já haviam sido incluídas uma em 2019 e outra no início deste ano então se pensarmos que são seis casos sendo quatro no último mês e semana passada ainda chegou mais um caso para análise também da mesma região esse cenário nos traz muita preocupação porque a gente vê como tem crescido a situação de risco e ameaça esses defensores de direitos humanos que estão atuando ali na região de Brumadinho quando a gente começa a observar as ameaças começam de formas mais sutis veladas e até uma situação de boicote e atuação desses defensores então eles são prejudicados nas relações sociais ali da região eles são prejudicados nas suas relações de trabalho então quando a gente fala de uma situação de ameaça a gente pode se dizer que a instituição a empresa vale é uma ameaçadora mas mais que isso ela estimula ela incentiva ali os próprios moradores da região nessa atuação contra os defensores de direitos humanos então aqueles que tem comércio são boicotados não tem mais clientes ali a sua circulação é diminuída a circulação religiosa também é prejudicada porque tem algumas iniciativas da própria de alguns membros da igreja que também vão contra a gente sabe que existe uma empresa que financia esse tipo de comportamento e eles vão ter na vida deles minada a própria comunidade acaba perseguindo essas pessoas por estímulo que recebem da empresa isso nos preocupa porque eu estou falando de um boicote ainda velado mas isso vai avançando a partir do momento que não tem uma investigação uma punição desse tipo de comportamento de ameaças em redes sociais tudo isso aí vai amplificando no que amplia o que a gente vê hoje é que passou de uma ameaça e hoje os casos já acontecem situações de violência concreta o carro do bispo ele já foi amassado chutado já foram perseguidas essas pessoas com ameaça de revólver já foram perseguidas por outras pessoas que vão intimidando então quando a gente não tem uma investigação uma apuração bem feita e uma punição de quem está por trás disso a tendência é um agravamento das circunstâncias como eu disse na reunião de ontem foram quatro casos nossa preocupação é precisa de uma ação mais contundente por parte do Estado porque se não a gente vai acabar vendo uma situação de morte porque é isso começa-se com ameaça de um de dois é uma intimidação e se nada for feito a gente vai acabar vendo uma situação de morte então é nesse intuito de pensarmos ações que parem com isso deem um limite para o que tem acontecido ali na região de Brumadinho é isso obrigada obrigada passo quer trazer suas considerações deputado Betão sim rapidamente presidente primeiro queria a palavra deputado primeiro queria agradecer a possibilidade de estar ouvindo a Maria Emília e a Ana Raquel as colocações dela são autoexplicativos dessa situação e nós vamos abordar esse tema também na próxima reunião que nós vamos ter agora que é da Assembleia Fiscaliza que dentro é uma reunião conjunta dentro as secretarias que estarão participando da reunião estará também a CEDES nós vamos fazer algumas indagações também sobre essa situação como que está sendo feito vou dar um relato de como está sendo feita a segurança em especial do bispo auxiliar Dom Vicente obrigado presidente eu quero sugerir dois requerimentos deputado para ficar no CELER a gente pode assinar juntos é possível votar os requerimentos agora? não nem formular nem coisa a Assembleia Fiscaliza então lá na Assembleia Fiscaliza eu posso fazer esse requerimento? não? não não a Assembleia Fiscaliza eu queria sugerir dois encaminhamentos a gente está discutindo aqui na casa a melhor forma de aprovar os requerimentos mas eu acho importante reforçar o pedido de vocês junto ao comando geral da polícia militar que eles garantam a estrutura necessária para a manutenção da vida do Dom Vicente o Estado sabe muito bem qual é a estrutura para garantir porque já fez isso em outras situações então garantir descolta o modelo de escolta necessário para a manutenção da vida dele precisa ser garantido porque está na mão do Estado agora a vida do Dom Vicente a segunda coisa que eu acho que é importante deputado Betão pode me ajudar é acionar acionar outros órgãos para que eles se posicionem também então assim é mais ou menos o caminho também que eu já percorri para conseguir a estrutura de manutenção da minha vida aqui na casa que é também pedir ao Ministério Público que se posicione veja a gravidade da situação e é possível que o procurador-geral se posicione que a defensoria também se posicione que isso reforça para que o comando da Polícia Militar ceda o efetivo e a estrutura necessária para a manutenção da vida dos defensores de direitos humanos do Estado de Minas Gerais é importante nós estamos falando do Dom Vicente mas vocês me trouxeram que tem outras pessoas que nesse momento por defender os atingidos pela mineração no Estado de Minas Gerais estão ameaçados é muito grave são empresas que recebem concessão direito de minerar pelo governador Zema e nesse momento essas empresas envolvem pessoas que ameaçam aqueles atingidos e ameaçam as pessoas que estão ao lado dos atingidos é muito grave essa situação essas pessoas precisam de proteção não se trata de privilégio a gente já ouviu isso aqui na casa é um absurdo as pessoas por defenderem direitos humanos direitos fundamentais à vida ter a própria vida ameaçada então nós faremos o que for necessário para que o programa de proteção tenha estrutura e seja respeitado pelo próprio Estado se vocês já disseram nos relatórios construídos pela equipe técnica que o Dom Vicente e outras pessoas no Estado de Minas Gerais precisa de proteção é dever da Polícia Militar da Secretaria de Justiça do Governador garantir essa estrutura negar isso é autorizar matar nós não queremos novas Marielles nós não queremos pessoas morrendo por defender direitos humanos então é essa a minha contribuição deputado o requerimento será assinado por nós dois e eu acho que é importante envolver outros deputados aqui da casa a presidência a mesa da presidência a se posicionar por situações como essa que são muito graves ok deputada tem acordo podemos pode colocar a votação é que entrou 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 presidenta boa tarde presidenta Andréa deputado Betão eu posso fazer uso da palavra deputada Leria com a palavra isso então eu acompanhei o relato aí a gente que tem acompanhado a ofensiva dessa grande empresa frente às vidas outro dia fizemos uma audiência lá com a Fiocruz demonstrando tanto grau de contaminação nas crianças por acênio mercúrio enfim uma série de violências que a empresa vem cometendo na região eu gostaria também de que meu mandato e nosso nome fosse incluído nesse pedido de providência e a gente se coloca à disposição nesse diálogo também com o procurador-geral de justiça enfim para a gente mediar junto com a comissão para a gente tomar as providências de proteção não só a Dom Vicente como foi mencionado mas a todas as pessoas que estão incluídas no programa de proteção que se sentem ameaçadas estão ameaçadas pela empresa Vale eu compartilho das mesmas preocupações e eu gostaria então de me colocar também à disposição naquilo que essa casa viu deputado Betão deputado Andréia as pessoas que acompanham essa audiência podem contar comigo obrigada deputada também coloco aqui o nome da deputada no requerimento para reforçar o pedido mesmo que a gente não consiga aprovar nesse momento porque já passou a fase de aprovação de requerimento esse ofício vai sair aqui da casa assinado pelos deputados para a gente reforçar a necessidade da proteção do dom Vicente e de todo defensor de direitos humanos no estado de Minas Gerais agradeço as duas a comissão está sempre à disposição cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos deputados de forma remota deputada Leninha e deputado Betão convoca os membros para a próxima reunião extraordinária conforme edital de convocação a ser publicado determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos obrigada desculpe até a próxima reunião até a próxima reunião a próxima reunião a próxima reunião a próxima reunião e aí